Quero te abraçar apertado Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Dois Apaixonados, do musical Samarino A música feita no tom de Dó maior, não é tão difícil tocar, é tranquilo, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música, eu vou fazer ela bem lentinha aqui pra vocês pegarem ela legal, é bem tranquilo Começa por aqui, oitavada, toda oitavada, então começa aqui Oitavada, toda oitavada, toda oitavada, então começa aqui Então a parte da mão esquerda aqui, o Dó, começando pelo Dó Ominar 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 Entra cantando aí, ok? Então esta é a videoaula de hoje Legenda por Sônia Ruberti